A gente realmente está num momento histórico aqui em Paris, porque depois de tantos anos tentando construir um regime global de mudanças climáticas, logicamente agora estamos realmente muito próximos. Depois que construir esse regime global, que não é perfeito, mas que nos dá a direção certa, estamos olhando para uma temperatura de 1.5, isso quer dizer saindo de combustíveis fósseis, isso é uma indústria do passado e entrando para a indústria dos renováveis, o que significa para a gente vida real, porque eu acho que é onde a gente vai ver por que um regime global desse é tão importante na vida real das pessoas. A gente vai ter que levar, voltar para o Brasil, começar a fazer a nossa lição de casa, já começamos, mas continuar terminando com desmatamento, fazendo com que a nossa agricultura seja muito mais sustentável do que é, porque não é nesse momento, e acima de tudo olhando para os temas de transporte, transporte público, lixo tóxico, aí sim eu acho que as pessoas vão começar a perceber por que esse regime aqui em Paris é tão importante para a vida real delas no dia a dia, quando tiver menos poluição, menos doença, onde as temperaturas tiverem outras, não está atrapalhando os agricultores, é aí sim que elas vão perceber que isso hoje é um momento histórico. Obrigado.